Uma foto de detalhe de natureza, cliquei duas vezes e vou clicar na imagem e abrir. Fiz essa imagem no Parque Nacional de Itatiaia, tinha chovido bastante, o rio estava bem caudaloso, coloquei a câmera no tripé, essa moitinha no meio do rio, borrou bem o rio em volta, um pouco dos matinhos que se mexeram, mas esse que estava aqui em cima ficou bem detalhado, achei essa imagem bem bonita. Vamos pensar, quero pegar essa imagem e postar na internet. Primeiro, níveis. Imagem para a internet, muitas vezes que eu falo, falei já algumas vezes, eu não faço um ajuste muito minucioso. Então, imagem, alto contraste, ou pelo teclado, Ctrl Alt Shift L. Olha a diferença já, já achou o ponto de branco e preto da imagem automaticamente. Às vezes é mais o que você quer, ou menos do que você quer, aí você pode entrar novamente no Nevels e aumentar um pouquinho, ou voltar e fazer manualmente. Ficou legal, gostei do resultado. Não preciso fazer nada com curvas aqui, não quero nem clarear, nem escurecer, fazer nada com a imagem. Vou redimensionar. Vou jogar na internet, 1200 pixels, então, Ctrl Alt I, abrir a janela para redimensionar, largura, 1200. Está aqui, 1200 para 800, ok. Vejo, 100%, deu um Ctrl 1, está um tamanho legal. Posso dar uma aproximada, só para ver se tem alguma sujeirinha para limpar. Sempre tem, quando você aproxima. Então, Spot Halley Brush ou teclado J. Vou clicando nesses pontinhos de sujeira do sensor. Mantenha sempre a tela do seu monitor limpo, porque senão vai acontecer o que já aconteceu comigo muitas vezes, de você clicar para tentar limpar uma coisa que está no monitor. Aqui, um pontinho um pouco maior. Onde tem muita informação, acaba sumindo nos detalhes, nem atrapalha. É mais onde tem áreas limpas a imagem, áreas mais homogêneas. Foi, Ctrl 1, OK. Unsharp Mask, Filter, Sharpen, Unsharp Mask. 100%, 073, uma configuração legal para a internet. OK. Beleza. Quero colocar uma assinatura, posso colocar. Clico no texto. Vou lá. Passo o Philip. Já está no tamanho de uma fonte que eu tinha colocado uma outra assinatura. Joguei no cantinho. Vou lá. Em opacidade. Deixar bem suave. Vai 30%. Posso colocar uma sombra. Drop Shadow. Antes e depois. A sombra dá um pouquinho de volume. Legal. Imagem bonita. Assinatura. Não chamando mais atenção do que a imagem em si. Ctrl Shift S. Salvar como. Internet. E como não tinha achatado, ele está aparecendo aqui em PSD. Na hora que eu coloco JPEG, ele vai achatar. Só um detalhe importante que eu tinha esquecido. O perfil está op RGB. Então, vou dar um cancelar. Edit. Convert to profile. S-RGB. Ok. Converteu. E já, nesse caso, achatou. Agora eu vou lá. Ctrl Shift S. Internet. Já está no JPEG. Salvar. Compactação 8. Uma compactação legal. Ok. Salvei minha imagem. Está pronta para eu jogar no meu site, na Facebook, em qualquer rede social, onde for. Aí é só fechar o meu arquivo. E aí é só fechar o meu site, na Facebook, em qualquer rede social, onde for a 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 rede social